Salve família encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem vindo ao nosso humilde canal Meus nobres e queridos irmãos, nós sabemos, todos nós sabemos que maldito é o homem que confia no homem E por isso mesmo é que eu não vou dizer pra vocês em quem você deve votar, qual é o melhor candidato e etc Já basta a gente ter quebrado a cara aí com um cabo sem miolo, então que cada um faça a sua própria escolha Agora o que a gente vai fazer aqui nesse canal, pra tentar o máximo possível fazer as pessoas enxergarem a verdade É mostrar o que elas não devem fazer, que é votar na esquerda A esquerda meus irmãos, ela não só tem afundado a nação, como ela tem lutado muito contra a moral, contra os bons costumes, contra as leis cristãs Não é de hoje que eles trabalham assim E embora a gente não possa provar, o que se percebe é que eles tem forte ligação também com o crime organizado É óbvio que eu não posso provar e se pudesse não estaria vivo Mas as atitudes deles, a luta deles, as leis que eles vão criando, como essa matéria do nosso querido irmão Vinícius Passos Oliveira, um veterano aqui no nosso canal Desde já mais um agradecimento a esse irmão do fé e batalha Comprova meus irmãos, que contra fatos não há argumento Desde o FHC que o nosso exército vem sendo sucateado Isso se intensificou na era do PT Isso foi feito propositalmente Existe um mercado negro e todo mundo sabe disso, a mídia faz vista grossa O próprio doutor Enés falava sobre isso, que é o roubo, desvio de minérios, pedra preciosa, ouro O nosso país é de fato muito rico meus irmãos E muita coisa sai e entra daqui E alguém ganha muito dinheiro Armas, drogas, o crime organizado como o próprio nome diz Se organiza E todos os dias movimenta milhares de reais, milhares de dólares Através desse mercado negro E esse dinheiro vai parar na mão de pessoas Que lutam dia e noite Pra criar direito pra bandido Literalmente isso Por aí você consegue entender porque é que nós estamos nessa situação Um país tão rico Um país onde dá tudo o ano todo E tem pessoas passando fome Um país que produz tanto Que manda pra fora Mas mesmo assim tem pessoas passando fome Porque todo esse caos é proposital Enquanto alguns passam fome Outros ganham muito dinheiro E é assim que as coisas vai tocando Então eu não vou dizer pra você Em quem você deve votar Se você deve ficar em casa Vai votar em fulano Se querendo Meu irmão, faz o teu julgamento Faz a tua pesquisa Pede direção a Deus E vai à luta Agora entre nessa luta Pra conscientizar As pessoas que ainda acham a esquerda Uma boa opção Porque ela não é E essa matéria deixa muito claro isso Uma matéria do Jornal da Cidade Pessoal quer regulamentar o assalto TSE compra armas Para as eleições de 2022 Tem um vídeo aqui Mas o que eu quero ver é a matéria Olha só Os esquerdopatas não tem limites A deputada Talíria Petrone do Pessoal Apresentou um projeto de lei Que descriminaliza o furto de alimentos Ou seja Eles não querem acabar com a pobreza E sim legalizar o roubo Em pauta também a decisão do TSE Que vai comprar pistolas e armas Não letais para as eleições de 2022 Do que eles tem medo É a pergunta Pois é meus irmãos Vamos dar uma paradinha aqui Só pra gente tentar entender melhor Você sabe meus irmãos Que as pesquisas apontam vitória de Lula Né Data Folha Etc Etc Estão dizendo que É capaz dele ganhar no primeiro turno Em contrapartida O povo brasileiro Queria o voto impresso Queriam ter uma segurança a mais Nas eleições E ele foi negado Desde que começou essa história Do voto impresso Foram inventando um monte de desculpa O primeiro é que não tinha dinheiro Então foram arrumar o dinheiro E aí disseram Não Agora não tem tempo pra fazer Vamos deixar pra próxima Deixaram pra uma próxima Volta pra ver se o congresso Quer isso mesmo Aí Queria Não Essa não vale Vamos fazer agora Aí começa um juiz Ligando pra um deputado Ligando pra outro Olha Eu quero que você vote contra Mas por que Porque eu quero Se não tem uns processos Aqui na gaveta E eu vou acabar Segundo eles mesmos Estão falando E eu vou tirar Vou acabar com o seu sossego Eu vou tirar Esses seus processos Essas suas denúncias Daqui da gaveta Então esse é o problema De votar em corrupto Porque o corrupto Por mais que ele esteja falando E até fazendo o que você quer E é isso que você tem que estar esperto E aprender Meu irmão Não é aquela história Ah mas é tudo ladrão mesmo Esse aí pelo menos Faz alguma coisa Não Se ele é ladrão Se você acha isso Não vota no cara Porque nenhum corrupto Pode de fato Mudar as coisas Porque na hora que o cara Até tente Ele vai ser chantageado E vai ceder a chantagem Por que você acha Que Bolsonaro engole Tanto sapo Todos os dias Porque pode ter certeza Meus irmãos Dessa história dele toda Como deputado Junto com vários corruptos Você acha que ele também O pegou em lama E o medo dele hoje De sair da presidência É justamente esse Ele ser o próximo Lula Aí parar na cadeia E eu não duvido nada Que isso aconteça Até porque O PT aprendeu muita coisa Nesse tempo Que ficou fora da presidência A volta da esquerda Vai trazer censura Para as redes Não tenham dúvida E se eles falam Temos que reclamentar Olha só aí o prejuízo Usam inclusive A questão da vacinação Como exemplo Usam os resultados Da última eleição Dizem que aquilo ali Foi uma obra da fake news E você sabe que não foi Né Eles subestimam mesmo A nossa capacidade De inteligência Mas isso são desculpas Para nos censurar E tudo isso vai voltar Então os planos Como o Fórum de São Paulo Criar a pátria grande O Lula recentemente Na cara limpa Descarada Foi nesses programas De entrevista E elogiando os ditadores Meus irmãos Então você acha Que se ele voltar para o poder Ele não vai começar de novo Aquela farra que se tinha aqui Usar dinheiro nacional Para financiar esses caras Você acha que ele não vai fazer isso Dinheiro que nós já não temos Justamente porque ele Aumentou muito o juro Que o Brasil tem que pagar Todos os meses E eu não estou nem falando Da outra parte Ideologia de gênero Dentro das escolas Pronome neutro Eu vou fazer outra matéria Para vocês Onde eles estão se filtrando Dentro de igrejas Ou seja Dando dinheiro Para pastores Para ir para o lado deles E juntos criarem Uma nova interpretação Da Bíblia Isso aí é o que eles já tentaram No passado E deu errado Que eles queriam censurar Trechos bíblicos Considerados homofóbicos Então como não conseguiram As pessoas não aceitaram Nós inclusive falamos Muito sobre isso Aí agora eles estão Com essa nova ideia Que é a mesma ideia Com outro nome Vamos criar Uma nova interpretação Da Bíblia Para incluir todos Você está entendendo Meu irmão O que é a volta do PT Então você que se diz cristão E pensa em voltar no PT Você não é Meu irmão Porque é só olhar O que os caras defendem E você quando vota nele Está assinando embaixo Indo contra Todas as ideias de Cristo Esse já é praticamente O finalzinho da matéria Agora eles só começam A elogiar o governo Cada um com a sua ideologia política Mas enfim meu irmão Não importa a sua posição Qual você vai tomar Mas se você conseguir Conscientizar mais um gado Do que realmente é a esquerda E que ela não pode voltar Senão de fato meu irmão Não é fake news Não é exagero Mas você vai ter o comunismo Instalado aqui no Brasil Você vai ter o Brasil Liderando esses movimentos E pior Com o seu dinheiro Porque quando se fala Em liderar alguma coisa Se fala em gastar Muito dinheiro Então eles vão gastar O nosso dinheiro Que já não temos Nos endividando ainda mais Não tenho dúvida disso Para adiantar Mais ainda A maldita agenda Que é de fato É isso É instalar o caos É colocar cada nação De joelhos Endividada Empobrecida Para que eles venham Com a solução A volta da esquerda Vai adiantar muito Esse processo Vocês não tenham dúvida Para aqueles que querem usar A bíblia como desculpa Que é inevitável Eu vou usar as palavras Do próprio Jesus Cristo Nosso salvador Que disse em Lucas 17 1 É inevitável que fatos ocorram Que leve o povo A tropeçar na fé Mas ai da pessoa Por meio de quem Vem os escândalos Seria melhor Que tal pessoa Fosse atirada ao mar Com uma pedra de moinho Amarrada ao pescoço Do que induzir Um destes pequeninos A pecar Então estava Jesus ali Explicando Sobre as coisas Que iriam de vir Mas fez questão De dar um alerta Aos seus discípulos Para que eles não caíssem No comodismo Ah se tem que acontecer Então não é culpa minha Como os de hoje Estão fazendo Então Jesus declarou Aos seus discípulos É inevitável Que fatos ocorram Que levem o povo A tropeçar na fé Mas ai da pessoa Por meio de quem Vem os escândalos Em outras palavras Meus irmãos Você que endossa Um líder Uma pessoa que vai estar Numa posição de comando Que vai contra tudo Que você acredita ser bom Contra a moral Contra os bons costumes E contra a sua fé E você diz Não mas esse ai É o que tem de melhor E eu vou endossar Tudo que ele fizer Dali pra frente Também é obra sua E é por isso Que aqui está escrito Ai da pessoa Por quem essas coisas vêm Elas vão acontecer É fato Mas que não seja Por sua culpa Que não seja Da nossa mão Que venha a perdição Meus irmãos Muito pelo contrário Nós temos que ser A resistência Aqueles que até O último momento Tentar alertar E fazer a diferença Se vai acontecer Ou não Ai é com Deus Então dito isso Eu vou encerrando O vídeo por aqui Agradeço demais A sua presença Como sempre Meu querido irmão E graças a você Que está todos os dias Aqui Que nós estamos no ar Até hoje Inclusive os que puderem Se torne membro do canal Isso ajuda inclusive A reforçar a relevância Do canal E aqueles que quiserem Adquirir um dos nossos produtos Lá na Hotmart Audiobook ou ebook Do Aça Crescine Com toda a nossa história Com o carro Adquira Você pode inclusive Dividir no cartão E fazendo isso Você ganha de um A três números Dependendo do produto Que você escolher Para concorrer Ao próprio carro Tá certo meus irmãos Então vale muito a pena Sendo sorteado Você pode escolher O carro O próprio carro em si Ou o valor dele Que seria 25 mil reais Em dinheiro A sua livre escolha Então participe meu irmão Além de ajudar muito O nosso canal Patrocinando os nossos vídeos Você vai estar ajudando A pessoa que vai ganhar Que pode ser inclusive você Já pensou começar o ano aí Já com essa bolada Ou com um carro novo Aí na garagem Meus irmãos Porque literalmente Está ficando novo Estamos fazendo tudo Motor turbinado Forjado Câmbio F23 Freio de competição Suspensão Mano O carro 100% O carro daquele jeitinho Que todo mundo queria ter Até radiador de óleo Para que você possa acelerar Por longos períodos O carro vai ter Então é isso Estou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Meus irmãos Um abraço E tamo junto O carro 100% O carro 100% O carro 100%